Hora de conversar com o Mônica Bergamo, a Mônica tem mais informações sobre a polêmica das câmeras corporais, que é um negócio que não deveria ser polêmica nenhuma, né? Todo mundo devia estar festejando esse avanço civilizatório, mas é impressionante como tem gente que resiste àquilo que pode nos tornar melhor. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia, bom dia a todos. Pois é, na sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o Megali absolveu um homem, acusaram de tráfico de drogas pela Polícia Militar de São Paulo. Olha só, Megali, os magistrados concluíram, veja a importância disso, tá? Que como os agentes não usavam câmeras corporais no momento da abordagem, o Estado de São Paulo optou por não produzir provas que pudessem sustentar a acusação. Foi uma opção, né? Porque não usar câmeras é uma opção, já que as câmeras estão lá disponíveis. Portanto, ao não usar as câmeras, os policiais não têm como provar aquilo que eles falavam e, diante de um conflito de versões, em dúvida, diz a lei, sempre pró-réu. Foi uma ocorrência registrada em Arassatuba, no Intero Paulista. Os policiais relatam que eles estavam em patrulhamento e esse é o relato dos policiais, tá? E que o homem avistou a viatura, saiu correndo e arremessou uma sacola em um terreno vizinho, ao da casa dele. Aí eles foram lá no terreno, pegaram essa sacola e encontraram, segundo sempre os policiais, 62 pilos de cocaína. Bom, o que o acusado falou? O acusado falou que não tinha nada desse negócio de drogas, disse que ele não comercializa nenhum dos entorpecentes, disse que estava na frente da sua casa esperando a entrega de um açaí e que a polícia chegou, chegando, que chegou agredindo ele e que ele já tinha um histórico criminal, portanto a polícia foi mais agressiva ainda, mas que ele saiu correndo, escapou, subiu no telhado do vizinho, caiu. E o que que diz o ministro Sebastião Rey Júnior, que é do Superior Tribunal de Justiça e relatou esse processo? Ele fala assim, ó, não há comprovação do que foi alegado pelos policiais, porque com efeito verifica-se uma contraposição de versões. Caberia ao órgão acusador provar as circunstâncias em que o fato ocorreu. E daí ele fala que, ó, tenho dito com frequência que situações como essa, em que há um conflito de narrativas, a polícia diz uma coisa, o acusado diz outro, que é super comum, essas situações poderiam ser solucionadas caso a polícia usasse meios modernos de controle da sua própria atividade, como o uso de câmeras corporais. Então, esse voto foi acompanhado por outros ministros, formaram uma maioria favorável ao acusado, só um ministro divergiu. O Ministério Público recorreu dessa decisão, e agora o Supremo Tribunal Federal vai decidir se admite ou não a contestação do acusado. O advogado do acusado diz que o cliente sempre se declarou inocente, que essa versão policial ficou enfraquecida porque não tem prova alguma, fica palavra por palavra. E o próprio advogado fala que o Estado deveria investir na criação do uso de câmeras corporais porque isso assegura a lisura e a transparência das ações policiais e até protege os próprios agentes de segurança. Se você pegar aí, ou pela memória, ou pelo Google mesmo, você vai ver que teve um caso recente de um casal acusado que as câmeras provaram que os policiais mentiam. E esse casal foi inocentado. Então, diante desse histórico e diante do fato de que é possível usar câmeras corporais para poder, inclusive, assegurar o trabalho dos policiais e permitir que os policiais provem o que está dizendo, realmente não usar as câmeras é inexplicável e gera esse tipo de situação. Em um caso, a câmera provou a inocência dos acusados, que a polícia mentia. E nesse caso agora, sem as câmeras, os ministros concluíram que a polícia, de novo, pode estar mentindo. E, portanto, inocentaram esse acusado, Megalho. Tão fácil como disse você, né? Só colocar a câmerazinha ali... Como...